Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que sim. Eu me chamo Carly e sou aqui do canal Carly Estrela. Como vocês viram no título, hoje eu vou levar vocês comigo no supermercado, né? No Atacadão. Hoje eu e minha esposa vamos lá no Atacadão comprar algumas coisas. Vocês que são novos aqui, vocês que ainda não me conhecem, sejam muitos bem-vindos, tá bom? Se inscreva aqui no canal, curte e comenta esse vídeo se você gostar. Se tiver alguma pergunta pra mim também, comenta aqui nos comentários, tá bom? Então, hoje eu e minha esposa vamos lá, né, gastar a alimentação dele que caiu. Vocês que não entendem nada, é porque minha esposa recebe dia 5 o refeição e dia 20 o alimentação. Então, a gente ia no mercado duas vezes. Então, hoje a gente vamos lá, né, tem sempre um pouquinho aí pra gastar. Eu sei que é pouco, mas é o que a gente temos, né? Então, eu convido vocês a virem comigo. O vídeo é simples mesmo, é com muita humildade. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então, menina, já chegamos aqui no Atacadão. Então, está só eu e meu esposo hoje, meu filho não veio mesmo. Ele ficou em casa com a minha mãe, né, porque o tempo tá ruim. Fora que já estamos com esse vírus ainda circulando, né? Então, quando a gente dá pra deixar em casa, a gente deixa. Então, eu deixei hoje ele em casa, tá bom? Estamos aqui já, ó, no carrinho. Vamos entrar aqui no mercado agora, tá bom? Meninas, o feijão aqui na minha cidade abaixou ainda de vocês. Olha, o solito tá R$6,59. Esse aqui tá R$5,89. Baixou bastante feijão aqui, agora vamos dar uma olhada no arroz. Eu não preciso levar, né, feijão hoje, porque tem feijão em casa. Mas eu vou dar uma olhadinha no arroz. Meninas, bem que vocês falaram, olha o preço do arroz. Meu Deus, e ó, o namorado, hein? Meu Deus do céu, olha o Camil, quantos que tá. O Camil tá R$21, misericórdia, gente. Aqui, ó, eu vou pegar agora dois açúcar, ó. O açúcar tá R$2,05. Não tá tão caro o açúcar, mas o feijão e o arroz. Meninas, agora eu estou aqui olhando o pão de queijo, ó. Qual a diferença desses aqui será? Esse aqui é o de lanche, esse aqui é o tradicional e esse aqui é o de coquetel. Tá tudo pelo mesmo preço, R$8,85. E aí, qual a diferença? Eu acho que eu vou levar esse daqui. Não, esse aqui é grande, eu vou levar esse daqui, o tradicional. Tá R$8,85. Meninas, o carrinho já está assim, ó. Eu esqueci de falar pra vocês, mas eu vim no mercado comprar umas coisinhas pra minha mãe. Então, isso aqui é da minha mãe e isso daqui é nosso. E por incrível que pareça, isso daqui já deu R$150,00. Vocês acreditam, meninas? Eu estou besta, e minha esposa estamos bestas, porque está muito, muito cara. E aí, eu vou levar esse daqui. E aí, eu vou levar esse daqui. E aí, eu vou levar esse daqui. Meninas, o carrinho está assim. Meu esposo está aqui, ó. Já vamos passar no caixa. Já somos o próximo da fila. Meninas, já fizemos as compras, já passamos as compras. Chegar em casa eu mostro pra vocês quanto gastamos. Meu esposo está colocando ali dentro do carro agora as compras. Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês, mas esse é o nosso carro, ó. Ele é um Corsa, é de ano 2000, né? Corsinha que a gente comprou há pouco tempo, faz mais ou menos quatro meses. Então, esse é o nosso carro e já guardamos praticamente todas as nossas compras aqui. Chegar em casa eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Então, meninas, já chegamos em casa. Chegamos em casa, era quase uma hora, só que porém tiramos tudo da sacola, né? Pra arrumar aqui em cima, pra organizar pra vocês. Eu comi só um pedaço de chocolate lá no atacadão, mas não comi mais nada, nada, nada ainda. Eu estou morrendo de fome, porém vou gravar pra vocês pra poder guardar na geladeira, né? Então, já colocamos tudo aqui, ó, tudo organizadinho. E eu vou virar a câmera pra vocês verem aí o que foi que eu comprei e o valor também da minha compra, né? Então, meninas, assim ficaram as minhas coisinhas. Eu sempre coloco aqui, ó, em cima da pia o que é de geladeira, né? E em cima do meu fogão o que é de armário. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu peguei essas coisinhas de verdura. Eu sei que não é muita coisa, né? Mas eu peguei aqui um pouquinho de mandioca. 1,79 de mandioca. Estava barato o quilo dela. Peguei aqui tomate, que não estava barato. Eu paguei 2,11 em 4 tomates. Peguei aqui um repolho, que até que é grandão, por 1,26. Peguei aqui também cenoura. Peguei 3 cenouras. Foi 1,13. Peguei aqui, ó, banana. Banana prata, olha. A banana prata estava 3 reais o quilo. E deu 2,90 esse pouquinho, esse tantinho aqui que eu peguei. Peguei aqui também esse saco aqui daquelas cebolas pequenas, sabe? Eu e minha mãe gostam muito pra cozinhar essa cebola, porque ela é prática, né? Não corre risco de estragar. E pra inovar, né? Pra me ajudar aí na dieta, na reeducação alimentar, eu peguei essa rúcula. Meu esposo disse que é horrível e eu também não acho muito boa, né? Eu comia na escola e eu achava que tinha gosto de mato. Mas a gente tem que experimentar coisas novas, não é não? Então, eu peguei aqui uma rúcula. Essa rúcula foi R$2,98. Não sei se é barato e é caro, porque eu nunca comprei assim, né? Aí, ó, peguei aqui um filé de peito. Um quilo. Tava R$9,98, tava na promoção. Peguei aqui também, ó, blócolis. Eu adoro comprar blócolis assim, congelado, porque não estraga e dá pra me usar o mês todo, né? Aí, eu peguei e paguei nesse blócolis R$8,45. Tava bem carinho, porque eu pago sempre R$7,00 nele. Pegamos aqui essa linguiça, que foi o ouro da cara. O olho da cara, ó. Essa linguiça é 2,5 kg, da marca Alegre. Não é uma marca tão boa, né? Mas foi R$37,20. Linguiça Calabresa tá muito, muito, muito caro. Linguiça Calabresa, nossa, muito, muito, muito caro. Mas fazer o que a gente gosta, a gente pegou, né? Aí, aqui também, ó, tem uma caixa desse hambúrguer aqui da Texas. A gente gosta bastante. Essa caixa aqui foi R$11,60. R$11,60, R$37,20. Aí, meu esposo pegou aqui, ó, pra ele, esse ketchup da marca Quero. Quantos foi, amor? Ketchup, eu acho que foi R$5,00 e pouco. R$5,85, se eu não me engano, meninas. Aí, ó, peguei aqui esse da Noninho, pro meu filho, foi R$4,80, da Chambinho. Sabor de chocolate. E meu esposo pegou esse daqui, ó. Esse da Noni Frutilac, de morango, e esse da Vigor, de coco. O de baixo foi R$2,00 e esse daqui foi R$2,79, se eu não me engano. Os dois estavam até que baratinho na promoção, né? Aí, eu peguei esse requeijão aqui, ó, da Tirolês. Eu não ligo pra marca, viu? E também não ligo se é integral, se é desnatado, sei lá, né? Eu sempre, se é light, eu sempre pego mais em conta. E que seja gostoso, né? Aí, peguei esse daqui, ó, da Tirolês. Ele tava R$4,00. R$3,99, R$4,00. Peguei dois desse daqui, ó, da Itambé. Yorgute integral. Eu sempre olho a data de validade desses Yorgute aqui, porque eles sempre vencem muito, muito rápido. Esse daqui vai vencer dia 17, né? Desse mês de outubro, no mês de outubro. Mas a gente sempre tem que ficar de olho, né? Porque senão a gente traz coisa vencida. Eu mesma, teve um dia que eu comprei um desse daqui, ó. Não deu cinco dias, ele venceu. Aí, eu peguei dois desse daqui. Tava R$1,29, tava na promoção. Meu esposo pegou essa mortadela. Eu não gosto muito de mortadela, mas ele gosta. Da Mana, foi R$2,99 essa mortadela. Pegamos aqui também uma Claybone. Essa Claybone foi R$5,40, né? Essa manteiga é de um quilo. Pegamos aqui, ó. Na verdade, eu, porque eu gosto bastante. Mussarela, cortada assim, ó. Veio bem pouquinho, porque tá bem cara. Bem cara, bem cara. Foi R$10,32. Normalmente, R$10,00 eu trago muito mais. Mas aumentou o preço, né? Pegamos aqui quatro steaks. Esse steak aqui tava bem carinho também. Tava R$1,39. Normalmente, a gente paga R$1,10. Então, pra mim, tudo tá caro. Pegamos quatro aqui. Cada um foi R$1,39. Essas foram as coisinhas, meninas, de geladeira. E é onde a gente sempre gasta mais, né? Falei pra vocês que ia tentar trazer bastante mistura. Mas de mistura mesmo, veio só o frango, a calabresa, os steaks, que é mais pra de vez em quando, né? E o hambúrguer. Aí, eu peguei essa fralda aqui pro meu filho da Capricho. Ela vem R$70,00, né? Meu filho já usa EG. Ele não usa tanta fralda igual antes. Então, sem fralda, um pacote desse, mais um da Babysack, dá pro mês todo. Então, eu peguei esse pacote aqui. Foi R$42,00, né? E aqui, ó... Essas foram as coisas que vai no armário. Essas coisas sempre sobrem em casa. Arroz, feijão. Vocês viram que eu não comprei. Porque ainda tem em casa, né? Tem arroz, tem feijão. Ainda bem que eu não preciso comprar arroz. Vocês viram o preço lá no mercado, né? Do arroz, meninas. R$20,00, R$21,00, R$22,00. Eu fiquei besta, besta, besta. Muito, muito caro. Aí, eu peguei aqui, ó... Um arroz desse. Da Camil. Camil, né? Integral. Pra eu trocar, né? Pelo branco. Eu acho que o integral é melhor. Eu paguei R$4,89. Bem caro. Porque eu pagava sempre R$3,00. Aí, peguei esse açúcar. O açúcar não tá muito caro, não. Tá o mesmo preço. Eu paguei R$2,05 nesse açúcar. Aí, pegamos aqui, ó... Esse Nescau da Peach. É... Sete e pouquinho. A gente gosta de pegar ele porque ele é bem forte. Eu peguei também aqui, né? Uma tapioca. Goma de tapioca. Pra fazer tapioca. Porque eu gosto bastante. Como vocês assistem aí os meus vídeos, né? Vocês veem que eu como bastante tapioca e crepioca. Essa tapioca foi R$3,95. Aí, pegamos aqui, ó... Três... Dois... Quatro... Seis. Seis leite pro meu filho. Cada leite foi R$3,65. Até que o leite não tá um absurdo. Mas não tá barato. Mas também não tá um absurdo. Como vocês me disseram aí na cidade de vocês, né? Teve uma que falou que tá R$5,00 o leite. Aqui não. Aqui tá R$3,65. O mais barato também, né? O mais em conta. Peguei um floco de aveia aqui, ó. Eu paguei R$1,45 na aveia. Eu gosto bastante de aveia. Peguei aqui uma farinha de trigo da Primor. Eu não ligo muito pra marca, tá bom? De farinha de trigo, dessas coisinhas. Porque pra mim não faz muita diferença. Essa daqui eu paguei R$3,95. Aí eu peguei uma canela em pó da Ikari. Foi R$1,50. Peguei, ó, uma barrinha de cereal dessa. Fala que tem gosto de sabor de chocolate, né? Vamos ver. Eu paguei nessa daqui R$2,95. Aí peguei aqui dois cremes de leite da Jussara. Esse creme de leite até que tava em conta lá. Tava R$1,95. R$1,85. Aí eu peguei dois. Peguei aqui também, ó, uma torrada da Visconde. Eu gosto bastante da Visconde. É muito gostosa. Essa bolacha aqui pro meu esposo levar pro serviço. É, a torrada foi R$1,55. Essa bolacha do meu esposo, eu não sei quanto. Mas eu acho que foi R$2,00. Aí peguei uma goiabinha dessa aqui. Eu adoro, 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 né? Mas não trouxe muita. Porque pra mim não exagerar. Ela foi R$1,55. Aí eu peguei aqui, ó. Essas bolachas. Bolachas, né? Pro meu filho, pro meu esposo. Eu não gosto de bolachas, sim. Muito difícil eu comer, né? Mas eu não gosto muito. Não sou chegada. E peguei aqui também, ó, essas barras de chocolate. Pra me ajudar aí, né? Manter o foco. Meu esposo diz que é fitness, né? Diz que gosta de cacau. Pegou essa daqui, ó. 40% cacau. Eu não gosto assim. Porque vem esses cristalzinhos aqui em cima. Eu peguei essas duas, ó. Uma é 40% cacau, meio amargo. E peguei essa daqui também, ó. Eu não sei dizer o nome. Cookies chocolate. Cada uma barrinha dessa foi R$2,95. Tava barata. Por isso que a gente trouxe umas bastante, né? É duas minhas, uma do meu esposo. Pra me ajudar quando eu quiser comer algum docinho, alguma coisa. As bolachas, cada uma foi R$1,55. Essa aqui que o meu esposo pegou, eu acho que foi R$2. Essa daqui. Então, meninas. Essas foram as minhas comprinhas do mês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar, né? Eu achei tudo um absurdo, um absurdo. Vou mostrar aqui pra vocês o preço, né? Que deu no mercado. Ó, meninas. O total deu R$306,34. Porém, eu comprei umas coisinhas pra minha mãe. Que deu R$63,00. Como vocês podem ver, que está arriscado, né? Então, R$306,00 menos R$63,00. Ficou R$243,34. Então, esse foi o valor da minha compra. O total, tá bom? Então, meninas. Vocês viram aí, né? R$264,00. Misericórdia. É muito dinheiro. Muita pouca coisa pra muito dinheiro. Vocês não acharam? O que vocês acharam? Acharam que os preços estão bacanas? Que eu tô achando coisa na minha cabeça? Que tá barato? Que não foi caro? Pra mim, tá caro. Eu e meu esposo, antigamente, gastava R$300,00. Comprava muita coisa. Vocês viram que não foi muita, muita coisa. Eu não consegui trazer quase nada de mistura, né? Mas é isso, né, gente? Fazer o quê? Tá caro, mas a gente precisa comer. A gente precisa comprar, né? Comenta aqui embaixo, na cidade de vocês, como está o preço. Eu sou de São Paulo. Eu acho que, assim, em São Paulo as coisas não são tão caras, né? Mas me diz aí na cidade de vocês. E eu fui na tacadão. Então, na tacadão as coisas sempre estão mais em conta. Então, meninas, como eu disse pra vocês, eu não comi nada. Vou preparar agora a minha comidinha aqui e alguma coisa pra eu comer. Eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, meninas, o ovo ficou prontinho. Eu fiz aqui um ovo com bacon. E aqui eu vou tomar um pouquinho de café com leite. Então, esse vai ser, né, o meu almoço barra café da manhã. Então, é isso. Vou tomar café e depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Então, meninas, já anoiteceu por aqui. Já tomei banho, como vocês podem ver. Já fiz tudo aqui que tinha que fazer aqui em casa, né? Já arrumei a casa, já cuidei de filhos, já fiz comida, já fiz tudo. E passando aqui pra finalizar esse vlog. Mas antes, eu queria agradecer muito, muito todas vocês que são novas aqui no canal, né? Que vieram pelo tour pela minha casa. Vocês que estão aí me elogiando, falando da minha casa, que eu sou uma pessoa muito cuidadosa. Eu sou muito, muito grata a Deus pelo teto que eu tenho, pela minha casinha. Eu sei que é pequena, é um cômodo, mas foi a casa que ele me deu. Ele me honrou muito. Eu sou muito, muito grata ao Senhor pela minha casa, por ter um teto pra morar. Eu, meu filho, eu e meu esposo, por ele me dar alimento, por ele ter me dado meus móveis. Eu sou muito, muito grata. Sou grata pela compra, por ele me dar dinheiro pra fazer a compra, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas, bem-vindas de coração. Você que já me acompanha também, você já mora no meu coração, tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curte e comenta aqui, tá bom? Se inscreva no canal. E um beijo, um beijo pra todo mundo, tá bom? Que Deus guarde todos vocês. E até o próximo vídeo, meus amigos.